Ei, fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um jogo chamado TrukBain. TrukBain não, TrukBain. Eu vi uma propaganda do jogo e eu achei interessante, então eu decidi baixar e gravar aqui pra vocês. Então vamos lá. Estou aqui com os meus fones de ouvido prontos. Aqui tá pronto. Esse também. Primeira fase. Classic 1. A gente é um caminhão e a gente tem que andar até essa marcação. Na verdade, a gente tem que deixar a caixa até a marcação. O primeiro é fácil, né? É só o tutorial. Galera, não confie nessa propaganda. É sério. Eu baixei e me arrependi. Ela promete fazer isso, mas ela não faz. Tô com medo de dar ruim, que aí anda mais. Ai, que calor. Acho que deu algum ruim. Como é? Pronto. E aí, o urfo não deu nada de errado. Boa. Não, espere, espere. Volta, volta. O que é isso? Sobe. Não. Não, 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 não. Preciso dar um jeito. Vou pedir ajuda. Pera aí, gente, eu já volto. Oh. Ok. Era pra fazer isso? Eu acho que eu não acredito nisso. Mas pelo menos a gente já tem... Você tá bem? Você tá bem? Minorou, né? Ei, que eu aper... Eu apertei algum botão? Tá, acho que o negócio me enganou aqui. Então vai ver, eu tô fazendo errado. Eu acho que eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado. Agora vai. Ai, eu tô fazendo errado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos só ter uma intenção aqui. O que? Caiu, eu vou só reto. Hum. Hum. Já sei. Eu tenho a máquina perfeita pra isso. Boa, galera. Minha ideia vai funcionar. Eu só preciso esticar ela. Eu acho que aquilo não ia servir de nada. Hum. E se eu fizer assim? E se eu fizer uma base? Ok, essa base tá alterrada. Não. Hum. Hum. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer. Vai demorar um tempinho. Pronto. Acho que você já tem uma noção do que eu quero fazer. Nossa. Se você já achou os problemas da sua posição, Como é que tá aqui embaixo? Caiu. Vai. Vai. Boa. Demorou, mas a gente conseguiu. E bom, galera. A gente vai jogar a última vez aqui. E se vocês quiserem que eu faça uma série disso, Comente aí. Oh, meu Deus. Eu já sei. Eu tenho uma ideia. Olha aí. Vai. Eu estou chorando. this é o trajeio. Esse é o trajei. Me. Nei. É. Deixa eu pedir. Algo me diz que tem alguma coisa a ver com essa coisa aí, hein? Bom, galera, se você sabe a resposta disso daqui, bote nos comentários. Então é isso, se vocês gostaram do jogo, deixe seu like, se inscreva no canal pra gente chegar a mais de 45 inscritos e até mais. Fui!